Olá, bem-vindos ao canal! Tenha cabelos longos, grossos e fortes durante a noite com apenas três ingredientes. Quem não sonha com cabelo comprido? Os especialistas acreditam que aproximadamente 50% das mulheres estão perdendo cabelo mais rápido do que nunca. Então, hoje vou compartilhar com vocês a melhor receita caseira que vai fazer seu cabelo crescer rapidamente e também ajuda muito a parar a queda de cabelo e nascer novos fios. Você pode começar a partir de hoje. Em média, seu cabelo cresce cerca de 1 centímetro a cada mês. Com o uso regular desses três ingredientes, o crescimento do seu cabelo pode ser aumentado em 4 a 5 vezes a taxa normal. Para fazer esta máscara capilar caseira, você precisará de 1 gema de ovo, 2 colheres de sopa de óleo de rícino, 1 colher de sopa de mel. Primeiro, separe a gema da clara. Nós usaremos apenas a gema. Misture todos os ingredientes em uma tigela e mexa bem. Aplique suavemente esta mistura caseira no couro cabeludo e na raiz do cabelo. E em seguida, aplique o restante da mistura no resto do cabelo. Coloque uma touca de banho para cobrir todo o cabelo. Deixe agir por 2 a 4 horas. Por fim, lave e condicione o cabelo como de costume. Repita esta máscara uma ou duas vezes por semana e em cerca de 2 meses você ficará surpreso com o quão lindo ficará o seu cabelo. Muito obrigada por assistir!